Salve galera, Douglas Bullet da Recubais, um vídeo aí para o canal de Last Day e finalmente galera saiu as missões aí da terceira semana, tá galera? Mano, primeiramente eu estou muito feliz com o canal, tá galera? Agradecer a todo mundo aí, a gente conseguiu bater a meta aí do ano passado, tá? Que eu tinha aí até o fim do ano atingir mil inscritos, a gente conseguiu, tá? E a meta agora para 2020 até o fim do ano é 30 mil inscritos, tá galera? Então se você está chegando no canal agora, caiu de paraquedas, se inscreva aí no canal, tá? Marque as notificações que tem muitas novidades aí do jogo Last Day, tá? Outros jogos também é só acompanhar aí, tem várias playlists, lê a descrição aí que você vai se enterter muito, tá? Tem muitos vídeos aí. Então vamos com as dicas aqui para a gente poder estar eliminando esse chefe, tá? Primeiramente você vai precisar de uma roupa bem quentinha, tá galera? Então eu já trouxe uma aqui do Papai Noel e uma outra aí de frio, tá galera? Madeira, trouxe bastante madeira para a gente poder estar acendendo ali as fogueiras, tá? É bom se trazer bastante madeira, tá? É o uísque que eu trouxe, mas não precisa, tá galera? Eu trouxe mesmo só por trazer e vamos lá, tá galera? Você tem que acender as fogueiras para você poder estar matando os zumbis, senão você não vai conseguir, tá? Vamos lá. Ó, o carinha já explicou ali o que tem que fazer, tá? Vamos dar uma beleza, show de bola. Ele vai chamar os amiguinhos dele, tá galera? Vamos atirar, atira, atira. Ó lá, ele vai chamar os amiguinhos dele, você vem aqui, acende a fogueira, porque senão você vai se dar mal com esses amiguinhos aqui, tá? Eles enchem a energia, tá galera? E com a fogueira eles não enchem, tá? Você consegue bater neles de boa. Ó, a energia que vai encher aqui sou eu, tá? Que eu tô colocando aquela habilidade ali de autocura. Ó lá, é bem de boa, tá galera? Suave, já eliminamos ele aqui. Vamos lá chamar o Noel de novo. Vamos lá chamar o Noel. Beleza, já tá com 188, ele vai chamar mais uma vez, tá? Esses zumbis aqui. É, vamos dar uma cortada nele aqui, beleza. Já toma, recebo que é seu, é de graça. E vamos... Ó lá, ele vai chamar os amiguinhos dele de novo. Deixa eu colocar... Ai caramba, não. Aqui, opa. Só que o negócio é o seguinte, deixa eu colocar a pistolinha aqui no lugar dessa... Beleza, show de bola. Opa, nem tô vendo minha vida indo embora ali, eles tiram muito sangue, tá galera? Meu pai amado, ele até me travou aqui o filho da mãe. Eles tiram muita energia, mano. Você é doido, rapaz? Olha, vamos lá. Bala neles, bala neles. O negócio é o seguinte, você pode vir com a arminha sem modificação, tá? Só vai ser mais... É, overpowered, tá galera? Olha, tem coisas aqui, mano. Eu vou usar já essa roupa dele, ó. Deixa eu... Ah, minha toquinha ali do Papai Noel. Deixa eu já trocar pra essa roupa aqui. Beleza. Já bagunçou tudo aqui, que tava tudo arrumadinho, tá? É... Vamos fazer o seguinte, eu vou usar essa arma de fogo aqui, tá? Mano, deixa eu comer um bolinho aqui, que esse bolinho é muito gostoso, tá galera? Vamos lá. Atrair ele de novo, ele tá aqui escondidinho, tá? Mano, esse pá não vai nem tirar dano dele, ó. Ó, não tirou nem dano, galera. Pra você ver, não... Você tem que ficar perto da fogueira, senão... Mas já vamos eliminar logo esse Noel aqui. Porque ele tá... Tá muito abusado, tá? Toma. Já era, tá? Vamos ver se ele dropou a cabeça? Estoura, tá galera? Olha a quantidade de pontos que tem isso aqui, galera. Olha a quantidade de pontos, tá? Muito da hora. Deixa eu guardar esses itens na moto pra gente poder tá... Eliminando os outros zumbis ali. Eu vou dar uma dica pra você tá conseguindo... Essa cabeça aí do Noel, tá galera? É o seguinte... Se você não... Se não vier a cabeça... Deixa eu... Logo de primeira... É, mano... O... O... É o básico, tá galera? Você vai limpar dados. É isso mesmo. Você vai limpar dados, tá galera? Se não vir... Você matou todos os zumbis. E não... Não vier o que você quer... Que no caso aqui é a cabeça do Noel... Você vai limpar dados e vai fazer de novo, tá? Você entra no mapa aqui... Faz todo esse procedimento aí que a gente fez, tá? Se você matar ele e ele não dropar... Você vai e limpa dados e faz tudo de novo até ele dropar. É aleatório, tá galera? Então uma hora vai vir, tá galera? Vamos matar agora esses outros aqui. Arrasta aqui pra fogueira, tá? Mano, pode ser qualquer fogueira, tá? Mas... Deixa eu já atirar um... Dar um tiro de fogo nele. E daqui a pouco... Olha, ele chama os zumbizinhos também. Você vem aqui e acende a fogueira. Deixa eu já esquentar esses zumbis. Opa, atirei no nada. Deixa eu já dar uma esquentada nesses zumbis aqui. Porque essa arminha é muito boa pra isso, tá? Olha lá, já eliminamos eles rapidamente. Eles tiram bastante de vida, hein, mano? Beleza, vamos comer mais um bolinho aqui que eu tô cheio de fome. Show de bola. Deixa a energia toda, mano. Sério, louco. Mano, o negócio é o seguinte. Essa minha roupa já tá quebrando? Tá. Mas não tem problema. Vamos mais uma rodada com ela. Beleza. Aê, show de bola. Aê. Beleza, olha lá. Ele vai gritar de novo pros amiguinhos dele. Vamos aqui. Opa. E eu troco aqui pra... Ai, caramba. Agora a nossa roupa quebra. Esses bichinhos aqui são arretados, rapaz. Toma. Beleza. Fogo neles. Ixi, a minha arma tá quebrando. Eu vou ficar... Olha, suave. Deu. Agora deixa eu trocar de roupa aqui. Rapaz, eles gastam uma roupinha danada, viu? O esquema ali é a gente vir com o bonézinho militar e a bota militar, tá? Eu devia ter vindo com isso. Você pode fazer isso, tá, galera? Pra não gastar assim muita roupa. Vamos colocar outra pistolinha. E aqui eu vou colocar essa massa de serra, tá? Opa, tô com fome. Tô com fome. Bolinho nele. Tá? Vamos lá chamar pra ele de novo. Agora ele é eliminado, tá, galera? Deixa eu dar um corte nele. Porque aí já tira bastante dano, tá? Eliminado. Vamos ver o que ele dropou. Bastante peças aí pra gente poder tá evoluindo, tá? Mano, as minhas peças de enfeite tá tudo no nível 20, tá, galera? Eu não upei até o nível 30. Tava esperando sair a terceira semana aqui. Pra eu poder tá fazendo isso, tá? Pra eu poder pegar a cabeça desse do Noel. Deixa eu dar uma cortada nele. Ai, caramba. Pegou a gente aqui de surpresa. Não tem problema. Vamos trocar pro pistolinho aqui que é sucesso, tá? Ó lá, ele... Ela para de atirar no que já tá com sangue fraco. E começa a atirar no outro, tá? Então o negócio é o seguinte. Deixa eu já deixar essa use aqui. E vamos comer mais bolinho que eu tô com fome, tá? Mano, ele enche muita energia esse bolinho, velho. Nossa, mano. É muito, muito bom. Vem cá você de novo. Ele vai gritar, acho que, pros caras... Pros amiguinhos dele de novo, tá? Vai não ter problema. Beleza. A gente tá preparado. Deixa eu colocar a minha usa aqui. Acender a fogueira. Não tem segredo, tá, galera? Agora é a última vez que eles vão vir. Coloquei a usa de suas casas a minha arma quebrar. Beleza. Ó lá, eliminado. Agora vamos lá a última vez aqui no gigantão, tá? Deixa eu colocar agora a minha maçã. Mano, eu não vou quebrar ela, não. Não vou quebrar ela. Então vamos colocar outra. Porque, mano, eu uso essas aqui quebradas pra modificação, tá, galera? Então eu sempre guardo, mano. Já ouvi dizer que tem gente que... Ah, não gosto de guardar. Não é quebrada, tá? O problema é seu. O problema é seu. Show de bola lá. Conseguimos. Eu acho que já eliminou. Deixa eu colocar aqui pra encher energia. Eu acho que é isso, tá, galera? Não tem mais nada por aqui. Não tem mais nada, tá? Show de bola. Então é isso, tá, galera? O esquema é esse. O macete é esse. Bem simples, tá? A gente conseguiu ali. Mano, eu tô vendo que tem muita árvore aqui, tá? Vou dar uma farmada aqui. Eu vou fazer uma machadinha e vou... Ai, cara, eu vou ter muita árvore aqui. Não, não. Eu vou pra base, tá, galera? Pra poder tá upando aqui essa cabeça aqui. Vamos lá na árvore de Natal? Vamos lá. Dá uma olhadinha lá. Como é que tá? E chegamos aqui, tá, galera? Mano, eu tô bem decepcionado com isso daqui, tá? Pensei que ia ter alguma coisa. Sei lá, mano. Aqui não teve nada. Sei lá. Alguma onda de zumbi. Ou ainda vai ter, tá? Eu espero que tenha alguma coisa aqui, tá, galera? Porque só pra gente poder tá evoluindo aqui ficou um local meio vazio, tá, galera? Então, ó como é que tá a nossa árvore aqui, tá? Ô, caramba. Deixa eu lá pegar a cabeça do Noel. Eu vou evoluir todas até o nível 20. Agora que eu vou poder tá evoluindo até o nível 30, tá? Com aquele macete que eu ensinei pra vocês. O bug aí das peças de Natal. Se você não sabe, acompanha. O vídeo vai tá aí na descrição do vídeo também. Ou você pode tá pesquisando aí no canal. Vamos ver como é que fica agora tá com a cabeça do Noel, tá? Show de bola, tá, galera? Olha lá, ó. Show de bola. Agora fica a cabeça do Noel aqui. E pra gente evoluir, tá, galera? É simples, mano. Olha lá, eu já consegui. Acho que essas são as melhores peças, tá? As de zumbi. E pra gente evoluir aqui a de Noel, vamos ver até onde ela vai. Vamos gastar essas peças tudo aqui. Vamos gastar. Vamos gastar essas peças tudo, tá? Não tô nem vendo. Olha, mano. Cai bastante. Vamos ver se a gente consegue evoluir até o nível 20 sem fazer o bug. Não dá, tá, galera? É que eu tenho bastante peça ali. Olha. Cai bastante, hein? Cai bastante. Beleza, tá? Mas a gente tem bastante... Deixa eu colocar aqui. Já foi pro nível 20, tá? Acho que eu tenho bastante peça aqui, ó. É, tem bastante peça, tá? Deixa eu colocar essas estrelas aqui. Isso aqui pra reciclar, tá? Eu sempre deixo aqui reciclando, tá, galera? É itens que eu não vou usar. Beleza. Vamos ver aqui agora. Colocar aqui a cabeça do Noel, tá? Beleza. 1.100 pontos, tá? A gente conseguiu bastante pontos. Aí tá todas no nível 20, tá, galera? Deixa eu até tirar um printinho bonito aqui, tá? Pra eu mandar no grupo aí do Whats. Se você não tá no nosso grupo do Whats, aí link na descrição, tá, galera? É muito bom aí pra gente poder tá conversando aí sobre o jogo, tá? Então é isso, tá, galera? É o evento de Natal. Nossa árvore de Natal tá assim também. E eu espero que você tenha gostado, tá? Mais uma vez ressaltando isso. Se você tá chegando nesse canal através desse vídeo aí, deixe sua avaliação, tá? Comente aí, deixe aí, salve, salve, bullet. Comente alguma coisa aí pro YouTube entender que você tá interagindo com o canal, que você tá gostando do conteúdo, tá? E tá te notificando aí sempre quando sair vídeos novos, tá? Pra isso também é bom você sempre marcar as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe sua avaliação no vídeo e eu espero você no próximo. Falou!